Música Música Play, Blain, uma estrela brilhou E no céu anjos cantaram Já chegou o salvador Play, 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 tocam os sinais de Belém Play, 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 brilha a estrela em Belém Vem, 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 tocam os sinos de Belém Vem, 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 brilha a estrela em Belém O Natal chegou, o rei nasceu, vamos celebrar O meu coração, cheio de amor, é o presente que vou dar Jesus nasceu lá em Belém Uma estrela brilhou e no céu anjos cantaram Já chegou o Salvador Vem, 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 tocam os sinos de Belém Vem, 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 brilha a estrela em Belém Vem, 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 tocam os sinos de Belém Vem, 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 brilha a estrela em Belém Vem, 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 tocam os sinos de Belém O Natal chegou Vem, 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 brilha a estrela em Belém